Se a gente for pensar no desenvolvimento, no aprendizagem de um idioma estrangeiro, até os sete anos de idade, o cérebro da criança, ele consegue aprender qualquer idioma sem sotaque. Nós temos ali uma plasticidade nessa área cerebral relacionada à caracterização dos problemas e você consegue reproduzir qualquer língua, alemão, russo, chinês, japonês, sem nenhum sotaque. E aí o que acontece? Nessa faixa etária, o cérebro entende que a criança já desenvolveu o que precisava da linguagem e a plasticidade para você trazer novos engramas relacionados a esses fonemas diminui. E o que acontece? Você aprende outros fonemas, mas você leva a característica acústica do fonema materno, aquele primeiro língua que você aprendeu, para os demais idiomas. E aí vem o sotaque. O que acontece quando a gente faz um treinamento auditivo trazendo jogos com esses fonemas originais, do idioma original? Ajuda o cérebro da pessoa a trazer novas possibilidades de ajustes para a produção daqueles fonemas. E mesmo não só do fonema, mas da linha melódica, da prosódia de cada idioma. Porque é diferente, até mesmo a ressonância. Então, quando você fala em inglês, a ressonância das pessoas que falam inglês é diferente da ressonância falada em português. Com isso, o cérebro continua ali recebendo aquelas informações. E como é de uma forma lúdica, tem endopalina junto, fica mais fácil. Este extrato é uma outra possibilidade de adição desses fonemas. Obrigado. 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 Obrigado.